Eu de casa! Só no pulinho do canguru. Dá licença, viu gente? Nossa. AAAAAH! 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 Gente! Gente! Tem um cachorro! Gente! AAAAAH! AAAAAH! Tem um cachorro! AAAAAH! AAAAAH! Caralho, um tigre, mano. Um leão. Caralho, um gato gigante. Miau, miau. Miau, miau, caralho. Será que eles não estão fazendo isso porque você é metade de homem e metade de cavalo? Certeza que é. Ai, gente, calma. Miau, miau. Gente, tinha um cachorro lá dentro, eu não vi. Tinha o cachorro da licença. Não, é cachorro. É um cachorro diferente. Não, é um tigre. Tá vindo atrás. Puta que pariu, tá vindo atrás!